Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao 12º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Os dois programas anteriores, em um obsessor e agora, deram o que falar. Muitas mensagens e interações, afinal, o tema desperta paixões. Assim como muitas ouvintes e muitos ouvintes gostaram da dinâmica do programa com entrevistados. Como vocês se lembram, estivemos em nosso programa a companhia da Silmara Lauar e do Edson Melo. Ou seja, com esse apreço dos nossos ouvintes por essa dinâmica, arranjei sarna para me coçar. Assim que for possível, traremos novos convidados. Por outro lado, se os dois últimos episódios despertaram interesse, por outro, provocaram temor em alguns que, por meio de mensagens, mostraram desconforto com o tema. Não quero ouvir. Não quero ouvir, não. Vai que... Vai que atrai, né? Foi um dos comentários recebidos. Como se o obsessor fosse aquele personagem que não podia ser mencionado lá em Harry Potter, o tal Lord Voldemort. Para tentar contornar isso, fiz até uma chamada nas redes sociais, principalmente nosso grupo privado no WhatsApp. Aliás, você já se inscreveu nesse nosso grupo do WhatsApp? Tem um link aí na descrição do nosso episódio. Bom, nesse grupo privado do WhatsApp eu enviei lá uma chamada em que avisei que os programas podiam ser ouvidos com tranquilidade, porque a abordagem do programa, e quem ouviu sabe disso, era fofinha. Não sei se consegui comover os mais resistentes, mas isso deu a ideia para o tema do programa de hoje, dia 27 de maio de 2020. Sou espírita e tenho medo de espírito. Isso é normal? Vamos procurar identificar alguns motivos que nos dão esse receio e também falaremos sobre a mítica proibição de Moisés para não falar com espíritos. Será que não podemos mesmo falar com espíritos? Respostas a partir do próximo bloco. De onde vem esse temor ancestral que muitos de nós, a maioria espíritas, que ouve aqui o nosso programa, claro, tem de falar ou de ver espíritos? É uma contradição interessante, porque é como se um médico tivesse medo de ver sangue, por exemplo, ou um engenheiro civil tivesse pavor de fazer cálculos ou advogados com ojeriza as leis. Mas é um fato que temos muitas amigas e amigos espíritos que têm medo de espíritos. É o caso da nossa querida ouvinte Marcela, que gentilmente nos conta sobre essa fobia espiritual. Assim, eu não sei dizer exatamente que momento da minha vida que eu comecei a ter esse medo de espírito, tá? Até porque eu fui criada em uma família cardecista, trabalhei em uma casa cardecista. E assim, até o momento da minha vida, quando eu era, eu me lembro de pequena, que a minha mãe me levava em alguns encontros. E era normal, era ok, eu conversava com os espíritos, eu até me lembro que tinha uma uma criancinha que chamava Mariazinha. E eu sempre falava pra ela, por que você não vai na minha casa brincar comigo? E ai que coisa, né? E hoje eu tenho pavor, eu não sei que momento da minha vida esse gatilho gritou na minha vida, mas hoje, assim, de estar falando com você e estar pensando, eu já fico nervosa. Pra mim, por exemplo, trabalhar numa casa espírita, passava pela porta do P3B, que era a sala de obsessão, eu me tremia toda. Quando tinha que fazer esse tratamento, então, meu Deus, já teve momento da diligência da casa terem que entrar comigo, porque eu travava na porta, não queria entrar e estudar depois de velha. Então, assim, eu não sei exatamente, até estou esperando esse momento pra ouvir o seu podcast, pra tentar ver se explica alguma coisa pra mim, mas eu não tenho a menor ideia. O conhecimento que a Marcela nos fala sobre a doutrina espírita e a relação dos espíritos com os encarnados é bem detalhado por Allan Kardec no livro O que é Espiritismo? Que foi publicado em 1859. Diz ele lá, os espíritos revestidos dos seus corpos materiais, ou seja, nós, constituem a humanidade, ou o mundo corporal visível. Bom, mas despojados desses corpos, diz aqui Kardec, formam o mundo espiritual, ou invisível. Ou seja, quando nós desencarnamos, nós voltamos à pátria espiritual, não mais com o nosso corpinho físico, mas com o nosso corpo espiritual. Então, despojados desses corpos formam o mundo espiritual invisível, que enche o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiarmos, como vivemos num mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Kardec continua aqui. Os espíritos não são, pois, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só falta a faculdade de serem vistos, para que se assemelham aos homens, de onde se segue que, se num dado momento pudesse ser levantado o véu que os esconde, eles formariam uma população ao nosso derredor. Finaliza aqui Kardec, no livro O que é Espiritismo? Então, ele está dizendo para nós que, em outras palavras, e também como nós já mencionamos no episódio anterior, seria como se o espírito fosse gente como a gente. Só está desencarnado. O escritor e palestrante espírita Richard Simonetti, já desencarnado, tem um livro com o título Quem tem medo de espírito? E lá ele nos dá uma chave interessante para compreender esse temor, diz ele, o Richard Simonetti. Os religiosos, em geral, mesmo entre os espíritas, costumam localizar o intercâmbio com além nos domínios do sobrenatural. Guardem essa palavra. Segue aqui o Simonetti. A ignorância sobre o assunto inspira a ideia de que o contato ostensivo com os espíritos, nas chamadas aparições, principalmente quando estamos a sós, é algo profundamente ameaçador. É sobrenatural, ele fala aqui o Simonetti, e profundamente ameaçador. Ficamos com essa impressão. Essa é uma chave interessante. E de onde vem esse temor? A querida ouvinte Daniela, ouvinte fiel aqui do nosso programa, nos envia uma mensagem por WhatsApp e ela diz lá que ela liga a ideia dessa ideia do temor, a ideia medieval de demônios, inferno, bruxas, seres malignos. E também, obviamente, reforçado, mais modernamente, por filmes e seriados que reforçam esse temor praticamente ancestral e longamente cultivado por séculos aqui na humanidade. Ouçam só esse trecho. Eu vejo pessoas mortas todo o tempo. É, eu não consegui resistir. Tive que colocar esse trechinho desse filme. Eu vejo pessoas mortas o tempo todo. Frase célebre do filme O Sexto Sentido, lá com o Bruce Willis, ícone na categoria suspense e terror. E essas informações veiculadas, como por exemplo nesse caso do filme e outros tantos, ajudam a reforçar o estigma que temos sobre o mundo espiritual. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865, lá no capítulo 4, diz que a humanidade tem uma crença sobre o que nos aguarda no pós-morte e que é uma mistura de espiritualidade e materialidade. Ele explica isso nesse capítulo. É bem interessante. Ele diz o seguinte. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, ou seja, as pessoas boazinhas vão para o céu, estarão ao lado de anjos e tudo mais, coloca o inferno com torturas físicas e isso a perder de vista pela eternidade. O homem primitivo, diz Kardec, baseou naturalmente a sua vida após a morte, muito calcada aqui no presente, como um reflexo dos males da humanidade. E aí ele reúne todas as torturas, todos os suplícios e todas as aflições que encontra sobre a Terra, registrando aí num ambiente chamado inferno. O homem não podia conceber senão penas materiais. Por isso, com algumas diferenças apenas de forma, diz aqui Kardec, os infernos de todas as religiões se assemelham. E daí vamos para as variantes. Claro, já criamos aqui o inferno, então temos que agora criar outras circunstâncias para provocar o quê? O medo. É, você vai para o inferno se não mudar o comportamento. Fulano de tal vai vir para te assombrar. Você está enfeitiçado. Estamos impregnados de séculos de terror e medo. Por isso que alguns, como parece ser o caso da nossa querida Marcela, mesmo estudando a doutrina, ainda sentem medo de ter contato com os espíritos. Aliás, sobre isso há um episódio muito interessante no canal Amigos da Luz, que nós falamos com reiteradas vezes aqui sobre esse canal, que é muito bom, tratam do espiritismo, falando de coisas sérias, mas com humor. E nesse canal do Amigos da Luz tem um episódio chamado Espiritofobia, ou seja, medo de espírito. E o detalhe é que esse vídeo vale também para as pessoas que são médiums, ostensivas, vamos chamar assim, ou seja, aquelas que veem ou ouvem espíritos, porque em tese todos nós somos médiums, mas tem pessoas que têm uma habilidade maior, conseguem ver ou ouvir espíritos. Mas tem médiums que têm essa habilidade, mas não querem nem pensar na possibilidade de trabalhar na área, numa casa espírita, utilizando essa mediunidade. E o programa aborda isso com o contato, é fictício, claro, entre uma encarnada. Que está estudando o livro dos espíritos, e um espírito feminino, atenta a convencer a perder este medo. Vamos ouvir um trecho muito interessante desse episódio aqui do canal Amigos da Luz. Você tem medo de espírito? Ai, pavor! Então você tem medo de você mesma? Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você está desencorpada. Desencarnada. É, essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha não? Eu não estou entendendo. Você não estava lendo o livro dos espíritos? Eu estou lendo o livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro! Fico muito feliz que você esteja interessada no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou, palhaçada! Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírito porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir o sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero me meter com gente descarniaçada. Muito. Desencarnada. Eu só quero servir o sopão. Achou ótimo. Mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Ah, então eu vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro. Eu vou ter que estudar demais. Isso é o espírito. E este é o espírito da coisa, como ela diz. Aprender, compreender como funciona o mundo espiritual e, aos poucos, perder o medo. Mas com responsabilidade, claro. E cada um no seu tempo e da maneira mais confortável que puder. Sem dor. Fé raciocinada. Mas muito deste temor em ter contato com espíritos errantes vem de uma famosa determinação de Moisés e que até hoje ainda nos assombra. Será que essa regra de não poder conversar com espíritos ainda faz algum sentido? Vamos esclarecer isso no próximo bloco. Como você já deve ter visto nos filmes e nas novelas, Moisés atravessa o mar vermelho com os hebreus em sua épica saída do Egito. O que talvez você não saiba era a quantidade de pessoas que acompanhava o divulgador dos Dez Mandamentos. E aí nós temos que ir lá para a Bíblia. Vamos pegar aqui e abrir a Bíblia de Jerusalém. Vamos em Êxodo, capítulo 12, versículo 37. Os filhos de Israel eram cerca de 600 mil homens a pé. Somente homens, diz aqui a Bíblia de Jerusalém, sem contar as suas famílias. Mais tarde, foi feito um recenseamento. Foi divulgado no livro Números. Diz lá no capítulo 26, versículo 51, também aqui da Bíblia de Jerusalém. Os filhos de Israel eram, portanto, 601 mil 730 recenseados. E aí eu faço a pergunta para vocês. Como que você controla essa multidão sozinho, no meio do deserto, quarenta e tantos anos andando com eles? Moisés precisou criar, então, um código de leis, formado por 613 disposições, ordens e proibições. 613. É a famosa lei mosaica, que está distribuída, em sua maioria, lá nos livros Levítico, Números e Deuteronômio. E entre as leis, Moisés criou três que disciplinavam a consulta aos espíritos. Uma delas está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 27. O homem ou mulher que pratica a necromancia, ou adivinhação, é réu de morte. Será apedrejado, e o seu sangue cairá sobre ele. Levítico ainda, dessa vez lá no capítulo 34, versículo 31. Não se dirijam aos necromantes, nem consultem adivinhos, porque eles tornariam vocês impuros. Última. Dessa vez está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos do 10 a 11. Não haja em seu meio alguém que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia. Nem que pratique encantamentos, consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável para Javé, ou seja, Deus. Bem, por que Moisés resolveu criar essa regulamentação sobre consultar os espíritos? Porque ele precisava disciplinar uma prática abusiva que os hebreus adquiriram em seu convívio com os egípcios. Kardec explica isso bem lá no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 11. Diz ele lá, o legislador hebreu, ou seja, Moisés, queria que seu povo rompesse com todos os costumes absorvidos no Egito, onde o das evocações estava em uso e eram um motivo de abuso. Portanto, a ideia principal era coibir os abusos. Tentar mudar certo comportamento negativo. Tanto isso é verdade que em Números, capítulo 11, versículos de 16 a 30, Moisés se mostra cansado de ser o único a receber as mensagens dos benfeitores espirituais. Por isso ele recebe uma mensagem pedindo para escolher 70 pessoas lá do grupo, aquela multidão que eu acompanhava, escolher 70 pessoas que a partir daquele momento, diz lá a Bíblia, levarão a carga do povo para que tu sozinho ou não o leves. Foi a mensagem recebida do plano espiritual. E aí, eles só poderiam receber essa comunicação dentro lá do tabernáculo, dentro da tenda, onde ficava a arca com os dez mandamentos. Ou seja, o contato seria em um local protegido, guardadas as devidas proporções, mais ou menos como acontece hoje num centro espírita. Um local protegido com médios que recebem, dão passagem aos espíritos. Tudo estava indo muito bem, até que dois dos escolhidos por Moisés, Moisés, Eudade e Medade foram pegos profetizando, ou seja, fazendo lá contato com o mundo espiritual fora do local combinado. Aí Josué fala para Moisés, Moisés, proíbe esses dois. Moisés surpreende com a resposta, ele diz o seguinte, Então vejam que Moisés não estava preocupado com os contatos, ele queria disciplinar. E que, puxa, que ótimo seria se todos pudessem ter esse contato com os benfeitores espirituais. Moisés via com tranquilidade o recebimento das mensagens espirituais. Até porque impedir uma comunicação mediúnica é como pedir para alguém parar de respirar, porque a manifestação mediúnica é natural. Fora que muitas das regras da lei mosaica serviam, como vimos, para aquele momento histórico, e não mais para os dias atuais. Essa ideia de que a interação encarnados e espíritos continuava a todo vapor, fica bem retratada no livro 1º de Samuel, capítulo 28, conhecido como a Bruxa de Endor. E a Bruxa de Endor nada mais era do que uma médium da pesada, que é procurada nada mais, nada menos que pelo rei da época, Saúl. E ele vai atrás dela para que ele pudesse conversar com o espírito de Samuel, que foi quem o tornou rei. Saúl queria orientações sobre uma disputa pelo trono com Davi. Saiu bem decepcionado e ainda levou uma bronca do espírito. Por que é que me incomodaste? Perguntou o espírito de Samuel. Vale a pena ler esse relato lá no 1º livro de Samuel, capítulo 28. Já nos evangelhos, podemos destacar pelo menos dois momentos em que Jesus conversa com espíritos. O primeiro é o caso conhecido como a transfiguração. Está em Mateus, capítulo 17, Marcos, capítulo 9, Lucas, também capítulo 9. E uma epístola, uma carta, a segunda carta de Pedro, lá no capítulo 1. Então, o que acontece lá? Jesus leva Pedro, Tiago e João até o alto de uma montanha, cujo nome não é mencionado lá no evangelho. Os espíritos, então, de Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus e conversam com o mestre. Outro caso envolvendo conversas de Jesus com espíritos, está lá tratado em Marcos, capítulo 5, mas também está em Mateus e Lucas. É um episódio de desobsessão. Jesus vê um obsidiado que vivia no cemitério. Esse espírito que estava obsidiando esse rapaz, ele sai do cemitério, ele vivia no cemitério, correu até Jesus e caiu de joelhos. E gritou bem alto, eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim, o homem que estava lá, possuído lá pelo seu espírito, é porque Jesus tinha dito, espírito mau, saia desse homem. E aí Jesus, então, perguntou, depois dessa súplica aqui, do espírito, eu te peço por Deus, não me atormentes. Jesus pergunta, qual é o seu nome? E o homem, então, responde, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse lá da região. Aí Jesus pega, conversa mais um pouco com os espíritos, manda esses espíritos para os porcos, tinham os porcos que estavam lá na região, e Jesus manda esses espíritos impuros lá para os porcos. Portanto, como vocês podem notar, conversar com espíritos sempre foi uma prática comum na Bíblia, e está bem longe de ser a abominação dos tempos de Moisés. Aliás, os tempos mudam, e como diz Kardec, vamos reforçar bem isso, se a lei mosaica deve ser rigorosamente observada sobre este ponto, ainda nos dias de hoje, o que é um absurdo, deve ser também, igualmente, todos os outros 613 recomendações, obrigações que estão lá registradas nos livros escritos por Moisés, os 5 livros lá do Pentateuco, o que não acontece. As pessoas vão continuar comendo porco, camarão, entre outras questões aí, principalmente de comportamento, que fazia sentido na época de Moisés, não faz sentido para nós hoje. Assim como não faz sentido essa ideia da proibição, de ser algo abominável, conversar com espíritos. No próximo bloco, muitas questões de nossos ouvintes. Bom, chegamos aqui ao nosso último bloco, um bloco com muitas perguntas e comentários dos nossos ouvintes, que foram enviados aqui, esses comentários, foram enviados aqui pelas nossas páginas no Facebook, pelo Twitter e no YouTube. Aliás, aproveitem, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, além do podcast, tem as aulas que nós colocamos lá também e tem exposições evangélicas. Bem, o nosso atento e querido ouvinte Kleber é um noveleiro assumido e ao ouvir no último programa a ideia de obsessão entre um encarnado e um desencarnado, o Kleber se lembrou de uma cena do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, que foi baseado na obra do Jorge Amado. Como vocês sabem, a Dona Flor era casada com Vadinho, que desencarna. A viúva se casa novamente, mas quem reaparece em espírito? Vadinho. E por que ele aparece? Ele mesmo explica na atuação de José Wilker e de Sônia Braga. Vamos ouvir. Por que é que você veio logo hoje? Você mandou me chamar? Cheguei ainda agorinha. Quanto tempo, hein? Tá igualzinho. Não mudou nem o tiquinho. O que é que eu sou? Teu marido esqueceu? E sou o primeiro, tenho prioridade. Vadinho, vai embora, vai. Ele já tá pra chegar. Ah! Eu fiquei contente, fiquei muito contente de ver, mas agora vai embora, por favor. Não. Já pensou se ele chega e te vê aqui? O que é que eu vou dizer? Boba. Ele não me vê? Ninguém me vê? Só você, minha flor de... É, como diz o Vadinho. Você me chamou. E esse é o problema, quer dizer, temos que tomar cuidado com o que nós estamos chamando. Porque depois pra sair, depois pra ir embora, é problemático, dá um trabalho. E essa história de Dona Flor e seus dois maridos, mesmo sendo uma ficção, também é perfeita pro nosso programa de hoje. Mostra aquilo que nós falamos nos últimos blocos, a convivência entre encarnados e desencarnados. E como que o espírito é igual a nós, os encarnados. Isso fica muito claro no livro e principalmente aí no filme. E outras mensagens chegaram também sobre o episódio passado. Tem um obsessor. E agora? A querida Ana Lery deixou uma mensagem no YouTube, dizendo que gostou muito do programa e especialmente de ouvir a Silmara, a nossa entrevistada, colega dela lá no P3Z, a desobsessão. Outra ouvinte que nos enviou uma mensagem lá pelo YouTube foi a Maria Cecília. Ela também gostou muito dos programas e disse o seguinte, que a cura da obsessão vem também através da nossa reforma íntima. E é justamente isso que nós pedimos pra Silmara Lauar esclarecer pra nós. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, item 254, Kardec nos diz o seguinte, que o mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o máximo possível da natureza dos bons. Nos transformar para o bem. A nossa felicidade depende da nossa transformação moral. E sem esforço não há conquista. Precisamos trocar orgulho por humildade, egoísmo por amor, agressividade por mansidão, indiferença por misericórdia, malícia por pureza de coração, descrença por fé, materialismo por espiritualidade. E é a partir da mensagem do Cristo colocada em prática no dia a dia que nós vamos início a esse processo. E enquanto não nos dispomos a crescer voluntariamente, a dor nos educa. Como bem diz a Silmara, tudo depende do nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Essa é a ideia. Esse esforço que nós temos que praticar diariamente. E é justamente sobre esforço que nos fala aqui a outra mensagem chegada pela Ethel. Ethel nos enviou aqui uma mensagem, ela aproveitou a semana passada, que não teve episódio novo, para ouvir alguns programas que ainda não havia escutado. E foi justamente o 7, o que falamos mostra do que o nosso coração está cheio, que ela foi ouvir. E ouviu, diz ela, na sexta-feira, dia 22, abre parênteses, antes dos acontecimentos políticos daquele dia. E foi um choque. Precisamos nos esforçar mais como humanidade. E ela diz que além daquela poesia que mostramos no programa, sobre gentileza, deveríamos usar outra do Braulio Bessa, sobre respeito e amor. Fala aqui a Ethel, mais atual e necessária do que nunca. Peça e será atendida a Ethel. Vamos encerrar o programa de hoje com essa poesia bonita de Braulio Bessa, que ele apresentou no programa da Fátima Bernardes. Até o próximo episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem com Deus. Eu disse, seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der pra ser amor, seja pelo menos respeito. Há quem nasceu pra julgar e há quem nasceu pra amar. E é tão simples entender de qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio pra qualquer mal. Cura o amar de quem ama, o diferente, o igual. Talvez seja essa verdade que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro. Estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre. Estranho é ser elitista. O índio, o índio não é estranho. Estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay. Estranho é ser homofóbico. Nem meu sotaque é estranho. Estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho. Estranho é a escravidão que aprisiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranha é a acusação que acusa, inclusive, quem não tem religião. O mundo, sim. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada. Pretos, brancos, coloridos em uma só caminhada. Não carece de visão por raça, religião, nem por sotaque, ó gente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, essa poesia que sai aqui do meu peito, diz que nossa diferença nunca foi nenhum defeito. E eu reforço esse clamor. Se não der pra ser amor, que seja ao menos respeito.